Por causa da greve dos caminhoneiros que terminou no começo deste mês, as exportações de café tiveram uma queda de quase 40%. Mas por outro lado, a cooperativa Minasul em Varginha bateu recorde nas negociações para o mercado futuro. Vamos ver, balança aí. O café colhido nos 160 hectares de lavoura do seu Eli já estão no terreiro, mas todos estes grãos já têm destino certo desde o ano passado. É que ele já havia negociado duas mil sacas no mercado futuro. Eu tenho em torno de duas mil sacas vendidas já, agora é entregar a partir de setembro, tem setembro e tem junho. Então, numa média de 500 reais a saca. O produtor cultiva quase 500 mil pés de café e conta que há muitos anos faz negócios no mercado futuro. É para a gente ter uma garantia de preço, para a gente não ficar no mercado que o mercado oscila muito. Então, a hora está alta, a hora está baixa. Então, para a gente cobrir pelo menos o custo. Para a safra de 2019, ele já vendeu 500 sacas a 530 reais e espera negociar mais duas mil sacas até o fim deste ano. Para 2020, ele também já está de olho no mercado. Nós estamos programando em fazer mais negócios. Estão esperando, estou querendo 550. Para calcular se vale a pena ou não vender no mercado futuro, o produtor fica atento aos custos que ele tem na produção de cada saca de café. O custo é o que você gasta o ano todo, né? Na lavoura é por hectare, que você gasta em torno de 10 mil reais o hectare que custa. Aí tem que torcer para a produtividade ser boa. Quanto melhor a produtividade, mais barato fica o valor da saca, né? Negociar no mercado futuro tem sido uma realidade para os cafeicultores. Segundo eles, é uma forma mais segura, já que o mercado do café está cada vez mais instável. Ele conhece o custo, estipula uma margem e quando ele faz o contrato futuro, ele está garantindo essa margem para ele. Isso é bom, porque ele deixa de ficar à mercê da oscilação do mercado. Segundo este corretor de café, negociar o produto no mercado futuro se tornou uma prática necessária. Esse mercado, ele não é diferente do mercado físico. Como ele é futuro, se calcula risco e uma série de coisas em cima e consegue agregar valor. Então o produtor tem feito o quê? Feito 10, 20, 30% do que ele projeta colher. Ele vem garantindo esse preço. Então o produtor vem aproveitando isso e tem feito bastante. O interesse dos produtores neste tipo de negociação já é sentida nesta cooperativa. A Minasul bateu recorde em maio quando o assunto é negociação no mercado futuro. Neste mês de maio a gente teve um recorde de 90 mil sacas de futuro. E a gente considera esse número primeiro pelo conhecimento que o cooperado está adquirindo. Ele está mais interessado em procurar essa ferramenta, uma vez que ele consegue garantir o lucro dele, a margem que ele quer ganhar. E também o mercado deu uma melhorada e sempre que sobe ele procura a cooperativa para fazer essa operação. Quando o assunto é exportação, o Brasil não conseguiu no mês passado escoar a produção para fora do país. Isso por causa da greve dos caminhoneiros. Os galpões da cooperativa ficaram vazios por muitos dias. Mas já os contratos firmados para exportações futuras também bateram recorde. Uma coisa que caiu no mês de maio foram os embarques que caiu de modo geral no Brasil. Outra coisa são as contratações de novas vendas. Então nós tivemos 45 mil sacas de novas exportações contratadas. Esse café ainda não está fixado, grande parte é para o ano que vem. Ele acredita que mudanças dentro da própria cooperativa influenciaram para que esses números fossem positivos. O foco passou a ser a própria exportação e um foco maior no mercado futuro, visto que dá uma maior rentabilidade para os produtores. Então todos esses volumes, tanto na exportação quanto no mercado futuro, é uma mudança estratégica da empresa. Ela está procurando novos mercados, novos rumos e deixando de fazer aquilo que é simples e procurando algo mais sofisticado. Logicamente tem mais risco, mas o risco traz um valor agregado junto que está sendo repassado para os produtores.